É assim, sabes que eu sou muito curiosa, eu gosto de saber e que me descreva um espaço. Logo a seguir ao armazém da Câmara, tenho lá uma camiseta verde e tenho lá uma cajota feita em madeira, põe nesta cajota que eu pus a tasca. Mas vi até para aí uns 18 anos, foi em 92, portanto 49. Este é o que eu tinha aqui para a fiscalização e estive lá 13 anos seguidos. Eu comecei como produtora, tinha 17 anos. E em 91 ou 92, nasce a primeira-feira. Estes são os protagonistas de outras histórias à volta do fumeiro. O que se deve fazer quando temos uma ideia e acreditamos nela? É seguir em frente. A história remonta ainda ao final da década de 80. Em termos políticos, o Conselho era liderado pelos sociais-democratas. Na altura, o PS tinha uma expressão mínima, mas com ideias consideráveis. Orlando Alves, deputado municipal pela oposição, lançava o desafio a quem reinava. Criar uma feira com base nos produtos locais. Na região transmontana, vinhais dava cartas e pouco mais. Uma ideia que ficou, por isso mesmo, no plano da idealização, à espera que mais gente acreditasse nela. Com a reviravolta política, do laranja para o rosa, em 89, Orlando Alves passa a integrar o executivo municipal na altura e com a menina dos seus olhos, para lhe dar corpo. E assim começou. Uma feira dos produtos da terra, produtos de marca, produtos com identidade, produtos que ajudem a dinamizar o tecido económico, social e consequentemente a dar sustentabilidade ao território, foi algo que eu sempre tive em mente, mesmo quando era, digamos, vereador na oposição. E que cheguei a dar a ideia ao executivo da altura, porque entendo que as funções da oposição são exatamente essas, não é reservar para mim para depois eu fazer. E quando, em 1989, ganhámos a Câmara, tomámos posse em 90, salvo erro, e em 91 ou 92 nasce a primeira feira. Isto é, fui pôr em prática, fui desenvolver no terreno uma ideia que eu tinha avançado para que o executivo da altura em que eu era membro da oposição pudesse implementar. Isto porque acreditava, e sobretudo acreditava que fazia todo sentido recuperar uma tradição que estava a cair em desuso. Nós estávamos a ficar pessoas, um povo todo muito moderno e muito afastado da nossa matriz identitária e da essência que nós somos, que é a terra, que é o esterco, que é o cheiro a bosta, que é o contacto com os animais. Foi quando, decorrente também da nossa entrada na União Europeia, nós começámos a ficar todos muito low profile, todos muito vanguardistas, e já parecia mal até dizer que éramos do interior do país, ou que trabalhávamos na terra e criávamos animais, e começaram a aparecer, começou a florescer o mercado ambulante, em que os porqueiros e eu já pelas aldeias levavam a carne pronta a comer e as pessoas não se davam conta que estavam, digamos, estavam a perder o contacto com a nossa matriz, com a nossa essência, estávamos-nos a desvirtuar e estávamos a pôr à mesa dos nossos filhos produtos que não tinham qualidade nenhuma. Portanto, foi neste contexto que logo também comecei a trabalhar a ideia, reunindo com o pessoal da Divisão Sociocultural, a doutora Irene, o João Ribeiro, chamei-o e envolvi o padre Fontes, e delineámos um esquema, nada parecido com aquilo que é hoje, um esquema muito rudimentar, e fomos com um ano de antecedência, portanto, se a feira à primeira é de 92, nós em 91 fomos para o terreno e fomos convidar as pessoas a criar um porco em casa. Hoje não conseguíamos fazer isso. E naquela altura, a fé ou a crença não era muita, porque motivar as pessoas a produzir o porco, como sempre foi criado, nas nossas casas da aldeia, quando as pessoas já tinham abandonado essa prática e estavam já nas mãos dos porqueiros, a fé não era muita, mas a verdade é que fomos a muita casa, em muita freguesia, e fizemos logo o registro de 10, 15 ou 20 pessoas. Bom, durante o ano fomos contactando as pessoas, não lhe perdemos o rastro, mas sempre com pouca fé de que viessem depois a querer a expor-se. E tanto assim foi que a primeira feira do fumeiro, nós tivemos que, e pedimos a colaboração do Centro de Emprego, e as meninas que estavam a fazer a venda não tinham nada a ver com o produto que estava em exposição. Eram pessoas que recrutávamos e a quem entregámos uma farpela, passo a expressão, caracterizámos com trajes mais ou menos adequados, mas eram pessoas contratadas para fazer a venda. E, digamos, faziam um encaixe financeiro que depois íamos levar a casa das pessoas. e as pessoas que ficaram satisfeitas por verem que aquilo que nós tínhamos prometido se concretizou. E levámos, então, o produto do trabalho, o produto da venda, entregámos o dinheiro às pessoas. Tínhamos o registro das quantidades e os preços que ainda são, hoje, os preços que eram naquela altura. Bom, a verdade é que depois importava, digamos, não desiludir na parte ou na componente da comercialização. E, então, aí o Executivo Municipal empenhou-se em fazer uma ampla publicitação do evento, ao ponto de, já nessa primeira edição, a televisão aqui ia aparecer. E trouxemos críticos gastronómicos que estiveram à frente da da classificação da melhor chouriça, do melhor fumeiro, disso tudo. E, portanto, lançámos as bases, lançámos a semente de algo que hoje tem a dinâmica e tem a expansão que se lhe conhece, mas que podia ter uma expressão muito maior. Porque as pessoas não souberam ainda perceber que esta fileira, que é uma fileira que não pode ser desprezada, tem muito de aproveitamento, tem muito de onde se lhe possa tirar muito mais e tem, sobretudo, uma vantagem muito grande. É que quando alguém se decide por montar uma empresa, pensa logo no final da produção o que é que vai fazer ao produto transformado ou acabado, que é colocá-lo no mercado, onde é preciso investir muito dinheiro nos jornais, nas televisões, em agentes comerciais e por aí fora. E aqui não foi preciso fazer nada disso, ou não é preciso fazer nada disso, porque os consumidores vêm cá, vêm e levam para casa. E essa é a grande vantagem da Feira do Fumeiro e que muitos ainda não perceberam e que não podemos mais estar confinados à produção de 3, 4 ou 5 animais. O encapeçamento tem de ser maior, a dinâmica tem de ser maior, a expansão tem de ser maior, o volume de negócios tem de ser maior, porque há mercado para isso. E pronto, estamos em 2019 e sempre com a mesma vontade de fazer da Feira do Novo Fumeiro a maior montra do mundo rural, que o é indiscutivelmente, porque para além do espaço comercial e do conforto que hoje produtores e, digamos, e visitantes têm e na mobilidade fácil que hoje têm dentro do pavilhão, porque entretanto já andámos, corremos 3 ou 4 passos e tudo isso foi bonito e tudo isso foi edificante e fica para memória futura uma grande ou reconhecimento ou satisfação de vermos que de facto colocámos ao serviço da nossa terra algo que faz sentido e algo que é dinamizador do potencial que a terra tem e que é sobretudo algo que envolve todos os borrosões assim, numa capa de orgulho e de vaidade muito grande. É assim, sabes que eu sou muito curiosa, eu gosto de saber e que me descreva um espaço. Logo a seguir ao armazém da Câmara, tem lá uma cancela verde e tem lá uma casota feita em madeira põe-nos a casota que eu pus a tasca. Mas vi até para aí uns 18 anos, foi em 92, portanto, 49. Este é o que eu tinha aqui para a fiscalização e estive lá 13 anos seguidos. Eu comecei como produtora tinha 17 anos e em 91 ou 92 nasce a primeira-feira. Estes são os protagonistas de outras histórias à volta do Fumeiro. Legendas por TIAGO ANDERSON